Vai chegando o Radiance, coloque-se o Radiance, vai chegando o Dordman, sua falta é o Dalmor, Califórnia, Croman na primeira boxe, Robert Tunis no segundo boxe, colocaram o Astor no terceiro, Radiance no quarto, um despeço no quinto, Imperativ, depois dele o Behold, Dordman, agora o Dalmor lá por fora, foi dada a partida! É o Pacific Classic versão 2016, prova de Groupon, tomando a ponta por dentro do Califórnia, Croman ligeiro, um corpo inteiro, Behold pelo centro, corre em segundo por fora, Dordman, terceiro, Robert Tunis, lá por dentro, corre em quarto, Radiance em quarto, corre em quinto, Dalmor aberto em sexto, Imperativ em sétimo, lá por dentro, dois paus, Warstor, corre em oitavo, dona colocação para o Tortilho, em espécie, na ponta da Califórnia, Croman de Luz, vantagem, cruze e veja da primeira passagem, na ponta da Califórnia, Croman tem dois corpos de vantagem, para o Behold, acordando em segundo, a meio corvo, um correnteiro, Dordman, terceiro, a dois, Dalmor, corre em quarto, meio corvo, cabeça e pescoço, portanto, Robert Tunis, correndo em quinto, um correnteiro, Radiance em sexto, Imperativ, a cabeça em sétimo, meio corvo, um de espécie, oitavo, último corvo, meio corvo, cavalo, número 3, 90, Warstor, vai vão terminar na primeira grande corvo, Califórnia, Croman tem dois corpos da Behold, acordando em segundo, meio corvo, de vantagem, pescoço, agora, o Dortmund, lá por fora, correndo em terceiro, um correnteiro, reporte, por dentro, corre em quarto, meio corvo, lá por fora, Dalmor, corre em quinto, vão buscar na reta, o após do Pacific Classic, versão 2016, na ponta da Califórnia, Croman, número 1, na manta, tem dois e três corpos, juntada para Behold, correndo em segundo, a dois, Dalmor, corre em quinto, Imperativ, em sexto, em despesco, em sétimo, harde, aço, oitavo, último corvo, guarde, acordando em segundo, o Dortmund, lá por fora, em terceiro, pescoço, portando, reporte, em quarto, a dois, Dalmor, corre em quinto, pescoço, Imperativ, em sexto, harde, agarrado, guarde, em sétimo, a doze e três, o Indespés, oitava, a doze, o Erwars, torre, correndo em terceiro, aproximando da curva, chegando na ponta da Califórnia, Croman, tem dois, corre em quinto, em segundo, reporte, em terceiro, por fora, Dalmor, em quarto, contorno, a curva, chegando, na ponta da Rádio, na ponta da Califórnia, Croman, tem dois e três e quatro, correndo para Robert Beholder, correndo em segundo, Dalmor, em terceiro, reporte, em quinto, na sequência, vai, por exemplo, Dalmor, radia-se, no Califórnia, Croman, saiu tirando a corde, mas tem vários e vários, correndo, fenomenal, incrível, Califórnia, Croman, cruza, mas, depois, depois, da oportunidade, Dalmor, em ter ativo, o Arrestore, adiante, e o último, longe, o Indespés, como correndo, fenomenal, Califórnia, Croman.